Atletas catarinenses vão contar com o auxílio financeiro do Estado, pelo menos é o que prevê um projeto de lei governamental. A proposta, intitulada Bolsa Atleta, de origem do governo de Santa Catarina, recebeu emendas parlamentares que suspendem o benefício a dois grupos esportistas. Tem duas sugestões que eu espero que sejam aprovadas. Primeiro, o atleta que for condenado tem que ser imediatamente parar de receber o Bolsa Atleta e também se ele começar a representar outros estados, porque ele vai receber do Estado de Santa Catarina, só que faltava ele, recebendo por Santa Catarina, competir contra Santa Catarina. O colegiado também debateu sobre o PL do deputado Ismael dos Santos, que garante reserva de vagas em serviços públicos para vítimas de violência doméstica. A proposta defende e assegura o direito para mulheres. Em uma emenda apresentada pela deputada Ana Campagnolo, a intenção era inserir o direito a idosos, crianças e homens. Mas, diante da discussão e empate na hora do voto, o presidente da CCJ é quem decidiu, acompanhando a proposta original. Outra matéria apreciada quer instituir a rota turística do tiro. O Estado catarinense possui na colonização a prática de tiro esportivo em diversas regiões de Santa Catarina.